Estudei jornalismo, formei jornalista. Mas formou? Formei, velho. Você é nosso colega, então. Tem cara de agrônomo, né? Formei jornalista. Tudo jornalista. Ah, é? Jornalista também. É militante também? Não, não. Eu era o único ali, mas normal ali. Eu também. Porque, rapaz, a minha turma era todo mundo esquisito. Eu era o patinho feio. É, eu também. Tudo progressista, não sei o que. E eu era um cara, sabe, nem ligava tanto pra isso. Os caras achavam estranho. Eles eram meio reacionários, assim, né? Os caras falavam assim, qual é o único jornalista de direita que eu conheço? De direita, exatamente. Na época eu nem sabia o que era direito, o que era esquerda. Que era esquerda. E eu estudei jornalismo, rapaz, porque eu morava lá no sítio, rapaz, e o pessoal falava que a minha voz, assim, era a minha voz de locutor, de apresentador. E eu tentava entrar nas rádios lá e eu não tinha oportunidade, né? Porque eu era muito novo também, 16, 17 anos. E aí eu falei, bem, eu vou estudar jornalismo, porque aí eu tenho uma... Algo a mais, né, pra apresentar quando eu chegar numa rádio, sei lá. Ah, eu tô aqui no interior, mas vai com um programa de TV futuramente. E aí eu pensei... Mas você já tinha dupla quando você tava... Não, não. Ah, tá. Eu não tinha, eu morava lá no sítio, lá, e... E o meu negócio... E não pensava em viver de música, né? Não, na verdade, assim, tinha o lance da música, assim, que eu tinha vontade de ser músico, mas eu queria ser jornalista mesmo. Ser apresentador de TV, âncora de telejornal, essas coisas. Eu via aquilo lá e falei, eu quero ser isso. E aí, tanto é que depois que eu comecei a estudar jornalismo, eu consegui um emprego numa rádio. Foi ali que eu comecei a ter esse contato mais com música. Aí eu comecei a promover show. Na época eu tava na rádio... E aí